Não consigo jamais te esquecer O sabor que me fez conhecer O seu jeito de amar e querer Me levou à loucura Entre tantas que já conheci Ninguém fez igual a você Você tem um jeito especial De carinho e ternura Quando toco seu rosto bonito Em meu corpo já sinto arrepios Ao beijar seus lábios quentes Me dá calafrio Nesta luta somos dois aguerridos Nunca há vencedor nem vencidos E assim nossos momentos de amor Não serão esquecidos Nosso quarto é um campo de guerra Ninguém fez trampado De carinho e ternura Não serão esquecidos E assim nossos momentos de amor Não serão esquecidos Nosso quarto é um campo de guerra Em meu peito estampado Só eu levo marcas dos seus seios Em meu peito estampado 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 Obrigado.